Música Ótima tarde para todas e todos, estamos de volta no último dia de etapa classificatória da 17ª edição do Festival Universitário de Música Candanga da UNB, que abriu o palco todos esses dias para os quatro campi da Universidade de Brasília, apresentando os mais variados gêneros musicais. Nesta etapa classificatória que se conclui hoje, as bandas se apresentaram aqui no Anfi 9 e teremos, nesta sexta-feira, a categoria instrumental. No dia 27 de outubro, estão todas e todos convidados para a grande final que acontece no Centro Comunitário da UNB, a partir das 20 horas, com a entrada franca. Uma grande festa, da qual participam também os Centros Acadêmicos de Graduação da UNB. E, neste ano, excepcionalmente, ou muito especialmente, estaremos encerrando as atividades da Semana Universitária de Extensão 2017. O Finca nasceu da ideia de apresentar e fomentar a cultura musical produzida pelos estudantes da UNB no final da década de 90, resultado de uma parceria entre a Diretoria de Esporte, Arte e Cultura, DEA, Diretório Central dos Estudantes, Onestino Guimarães, DCE e todos os centros acadêmicos. Desde então, o festival vem se consolidando como o maior evento musical de iniciativa estudantil e institucional da Universidade de Brasília. Cumpre, assim, a missão de divulgar a cultura musical autoral produzida por artistas locais vinculados à UNB, contribuindo para a cena cultural do DF. Nós temos seis bandas nesta tarde. Vamos chamar a primeira concorrente de hoje. Eles estão representando o Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas. A música que concorre se chama Au Revoir. Com vocês, Eric Viana no cavaco, João Gonçalves na gaita, Lucas Ramalho na percussão e Renato Gomidi no violão. Eles são La Bohemia. Boa tarde, senhoras e senhores. Como estão vocês? Todo mundo com fome na hora do almoço? A gente queria agradecer muito que vocês separaram um tempinho para prestigiar o dia de música instrumental aqui no Finca, valorizar a música instrumental aqui da cidade. A gente estava aqui no Camarim há até dois minutos atrás com grandes músicos, grandes amigos. E sempre é um prazer ter essa oportunidade, ter esse prestígio e poder mostrar o nosso trabalho para vocês. Hoje a gente vai esquentar com uma música do nosso querido gaitista João Gonçalves. É uma música que fala de altos e baixos da vida, de momentos bons e ruins. Isso desde a infância até os dias de hoje. E de como que isso faz parte da beleza de viver. O nome dessa música é Carrocel. 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 Tchau. 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 Muito obrigado, pessoal. Essa foi a Carrossel. Queria mandar um grande abraço para o nosso amigo William, que já fez parte do nosso grupo e fez parte da nossa trajetória também. Grande amigo. Agradecer também à equipe de apoio e de organização do DEA. E, por fim, ao SEAD Gestão de Políticas Públicas, que abriu esse espaço para a gente representar eles. Mas vamos lá. A próxima música, ela fala um pouco sobre deixar o passado para trás, aceitar isso e seguir em frente, de cabeça erguida. O nome dela é A Revoar, composta pelo nosso violonista Renato Machado. O nome dela é A Revoar. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto